No relacionamento tu sabe como é que é Quando acaba sofre um homem ou sofre uma mulher esquece Papo de amor, casamento ou de cupido Tô fora dessas ideias, isso não rola comigo Vou vivendo um dia após o outro sem querer me apaixonar Sempre solteira, somente blindada, treinada, famosa e rica Eu sou a MC Axa, com fé me tornei artista Desgruda, desiste, me esquece, pois desse jeito não dá Que a fila não dá, tchau tchau fiquete Eu mastigo, jogo fora, depois piso no chiclete Já tô cansada de ser a boba Tudo muda nessa vida Pra mim homem é tudo trouxa Pisa, 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 pisa no chiclete No relacionamento tu sabe como é que é Quando acaba sofre um homem ou sofre uma mulher esquece Papo de amor, casamento ou de cupido Tô fora dessas ideias, isso não rola comigo Vou vivendo um dia após o outro sem querer me apaixonar Sempre solteira, somente blindada, treinada, famosa e rica Eu sou a MC Axa, com fé me tornei artista Desgruda, desiste, me esquece, pois desse jeito não dá Que a fila não dá, tchau tchau fiquete Eu mastigo, jogo fora, depois piso no chiclete Já tô cansada de ser a boba Tudo muda nessa vida Pra mim homem é tudo trouxa Que a fila não dá, tchau tchau fiquete Eu mastigo, jogo fora, depois piso no chiclete Já tô cansada de ser a boba Tudo muda nessa vida Pra mim homem é tudo trouxa Tchau 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 t